Fala turma, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Caio Sneakers e eu sempre falo um pouquinho de tênis aqui e hoje eu vou trazer um tênis pra você aqui muito bacana e eu tenho que agradecer de coração a Fila que me mandou esse tênis e de cara aqui eu já vou mostrar a caixa aqui pra vocês uma caixa aqui totalmente com formas geométricas e o nomezinho da Fila aqui já com aqui do lado um MB isso mesmo, então vocês vão ver aqui hoje o Fila MB que é esse garotão aqui então se liga aí no detalhe um tênis totalmente anos 90 e você já pode ver de cara eu já digo pra você que tênis incrível e lá nos anos 90 é chamado somente de Mashburn 1 que era do jogador Jamal Mashburn então hoje a Fila traz, por não ter mais o contrato com o jogador ela traz aí o nome Fila MB mas com praticamente as mesmas características lá dos anos 90 e a gente vai ver aqui detalhe por detalhe no seu cabedal a gente já vê aqui três cores diferentes que é o preto, o azul e esse verde limão e o cabedal ele é todo feito nesse couro então você vê aqui desde a parte do rio, a toy box, a parte lateral e a língua toda feita nesse material desse couro a sua toy box ela é dessa forma aqui arredondadinha aqui nesse couro preto, couro liso preto mas é uma construção muito bem feita, muito bem aplicada se vocês podem ver aqui, ele já junta aqui com essa lateral esse couro preto aqui, diferenciando do couro azul aqui da parte de cima e a gente vê aqui de cara o nome da Fila aqui nessa partezinha aqui na frente do toy box com esse verde limão dentro do azul a parte do rio a gente já vê aqui uma parte preta aqui nessa parte do calcanhar um puxadorzinho aqui que ele tem esse essa parte aqui que é refletiva se você bate uma luz aqui, isso aqui reflete nós vemos aqui o quadradinho aqui com o F da Fila nesse verde limão agora inserido no preto, né na parte de baixo aqui nós vemos nessa parte da entressola o nome Fila aqui nessa parte que vem da parte da sola puxando aqui pra cima com esses desenhos aqui de meio geográfico uma coisa assim, ficou bem legal na sua lateral a gente vê aqui essa diferenciação desse azul com algumas formas geométricas aqui no verdezinho limão o nome Fila no verde limão e alguns buraquinhos aqui de respiração, né e a gente vê aqui que ele vai por toda a parte lateral até na outra parte lateral juntando aqui, né, as duas laterais a sua língua como eu falei também segue no mesmo padrão de couro, né, aqui por dentro com o passador aqui no meio também nesse azul em couro também e aqui em cima a gente vê um bordadinho da fila no quadrado com o preto e o verde limão o tênis vem somente com esse lace que é o lace verde limão passado porém, eu arriscaria jogar aqui um azul nessa cor aqui mais marinho um azul mais clarinho também ou um preto também pra ver como é que ficaria arrisco também um branco até por causa da entressola então dá pra fazer uma jogada de laces aqui que a gente vai fazer depois, viu quero ver como é que vai ficar a sua parte interna é toda nesse tecido, tá bom aqui na parte interna da língua também com alguns dizeres da fila aqui e sua palmilha com o nome Fila lá nas cores também azul e verde sua entressola tem essa parte que é bem característica do tênis com essa elevação bem grande aqui na lateral, né é bem avantajada com as formas geométricas aqui nesse verde limão vendo aqui todo o desenho nessa parte que fica dando um destaque bem grande ele chamava muita atenção nas quadras, né e vindo aqui pro outro lado da entressola que é a parte branca também tem a forma geométrica mas toda em branca, tá o seu solado ele é bem tratorado vocês podem ver todo nessa cor preta com um F do Fila aqui no quadradinho aqui nessa parte de baixo só que em preto também e a gente vê aqui nessa parte aqui do meio aqui meio que fazendo um encontro aqui da junção do peito do pé, né então você vê que ele tem uma parte que é bem aderente e essa parte avantajada ela vem até pra parte da frente aqui do Toy Box subindo um pouquinho e na parte traseira como eu tinha mostrado pra vocês com o nome Fila sobre o seu tamanho esse tamanho aqui é o número 42 o meu mesmo tamanho ele ficou perfeito no meu pé dando aquela folguinha ali básica não tão folgado mas também não tão justo pra mim foi perfeito então pra mim ele é TTS bom, na sua seda aqui dentro da caixa vem aqui uma seda mais resistente um pouco com desenhos aqui do Fila MB a marca da Fila bem legal com a forma geométrica que só o contorno do tênis bem legal fora isso a caixa não vem mais nada, né além das etiquetazinhas que vem no tênis como esse Fila MB que vem esse desenhozinho aqui e os dizeres da Fila o tênis MB o Fila MB ele pode ser encontrado no site da Fila, tá? tem valores a partir de 649 pelo que eu vi lá e tem outras cores também podendo variar o preço também e algumas também revendedoras autorizadas da Fila também vão estar vendendo o modelo tá bom? então corre lá e pega o seu se você gostou desse review bem detalhado então já curte compartilha aí com a turma e já segue pra mais porque eu sempre vou estar trazendo aqui review o unboxing e tudo mais pra vocês aqui falando sobre tênis beleza? então é isso aí pessoal até a próxima aí tchau